Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas nós temos uma coisa que o senhor não tem a vida inteira pela frente Olha aí, que é justo aqui, que é a senhora feliz Falta de aviso não foi ainda, Miriam É isso aí, que é isso? Se eu fosse morrer naquele buchão Mas agora acabou Agora você vai ficar livre de mim Se eu fosse morrer em seu último posto E essa é a última vez Porque você e eu Quero acuda na tela, grita Grita mais alto Eu tenho que te dar de amor Você tem filha, você tem minha filha E você acabou com ela Eu tenho que me dispara Chega, e o senhor? Quero zé? Imagina, eu tenho que sair Não é só o meu filho E ninguém quer dizer O que é isso? Ah! 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 Tá conectado com você! Nunca! Não dá! Você sabe que o pior é o seu ponto? É o seu sentido. Parece uma coisa mais bonita. O que é? É uma tragédia. É uma manzana. Se você cair, você vai também. Se você pudesse entrar. Não dá! Não dá! Não dá! Por que isso? Eu não sei! Todo mundo me fez aqui! Quem manda a King e na última balada só é essa! 10 milhões eu sumo. Só 10 milhões? Mas tá barato demais! Pena que você vai morrer sem conhecer Dubai, Donny. 12 milhões de anos! Seus teus amados. Perde o mesmo tempo! Seus teus amados por uma época! Seus amados por uma época! Daí é uma Kombinante! Prado, emagarei. É uma meia. Comenta. 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 Seus amados por outra. Comenta. Queita. Comenta. Comenta. Você tem coração? Você é faipe, não está fora! Não é? Jovem! E é rico! Eu não sei se eu não, não é mais! Eu sou uma coisa. Obrigada.